Fala galera, estamos com o 90 mais 3 especial, hoje no Media Day do Flamengo, com um cenário todo bonito, rubro negro, também com substituição aqui na nossa mesa, com um entrevistador especial, André Hernan. Um abraço, é bom estar aqui com vocês mais uma vez, tem entrevistado ruim, estamos fracos, está mais ou menos, a gente vai falar e hablar nessa mesa, porque temos uma dupla aqui para conversar e tem resinha para mais de metro, Rodinei e Arturo Vidal, os nossos convidados aqui do 90 mais 3 especial, tudo bem Rodinei, prazer? Tudo bem, prazer é todo meu, muito obrigado aí pelo convite. Eu não consigo ficar sério com ele gente, ele falando ruim ele já também não conseguiu lá. Não, não, falando normal, só agradecer mesmo pelo convite. A gente agradece. Isso aí. Você quer fazer as boas-vindas ao nosso querido Arturo Vidal, André? Em nome de San Joaquim, conhece San Joaquim? San Joaquim, cidade. Arturo, muito gosto de estar aqui com vocês. Para mim personalmente, eu que sou filho chileno, é um honro estar com vocês. Em 2015, fiquei muito feliz com o título da Copa América, e eu não sou de San Joaquim, mas de Santiago, mas conheço e sei que uma vez já. Sim, sim, muito obrigado. Sim, sou de San Joaquim, muito carinho, muito respeito. Daí vengo, mas nada. E para o mundo, e agora para Rio de Janeiro? Agora para Rio de Janeiro e depois vamos ver. Não, mas feliz, feliz de sair do barrio de San Joaquim e estar hoje em Rio de Janeiro com o Flamengo. Vocês viram então que vai ser uma conversa bilíngua aqui, português e espanhol, hablando e falando. O Arturo Vidal foi um dos expoentes daquela campanha da Copa América 2015, quando o Chile venceu a Argentina. Queria começar perguntando para os dois, vou falar devagar português. O Arturo já está se inteirando com você, sei que você está ensinando a ele. Mas se quiser pode falar espanhol que eu entendo. Ah, é? Só não sei conversar, mas entendo. Para ficar mais fácil para ele também. Então, dale. E que podemos falar sobre a final contra Atlético Paranaense? E que pensam vocês sobre este choque com o equipe que está o treinador, Felipão, que conhece muito bem? Sim, sim. Como tu dizes, uma final. É algo que todos queremos aqui no equipe e a gente aqui no Flamengo. É a oportunidade de ser o equipe mais forte da América do Sul. E temos muita ilusão. Temos muitas ganas de que chegue esse dia e de poder levantar a Copa se quiser. Será muito difícil. Sabemos como jogam aí, assim que vamos tratar de prepararnos de a melhor maneira. É, como o Vidal falou, é um sonho de todos ganhar esse título da Libertadores. Mas a gente sabe, final, só o jogo único. Vai ser um jogo extremamente difícil. A gente conhece a equipe do Atlético Paranaense. Mas é isso, é continuar trabalhando e pensar jogo a jogo. Temos o Campeonato Brasileiro, ainda a decisão da Copa do Brasil. Para chegar no dia 29 de outubro, está todos preparados para a gente conseguir trazer o título. Eu vou passar a bola para o Ander, mas para deixar vocês mais tranquilos, para quebrar esse sigilo, quero que você faça uma pergunta para o Vidal e depois o Vidal vai fazer uma pergunta para você. Pode ser? Manda uma pergunta para ele. Ah, falaram que tem que falar assim, né? Olhando assim para pegar no microfone. Bom, não tinha nada na minha cabeça de pergunta, não, mas é só perguntar para você qual foi a maior motivação que te fez vir para o Flamengo. A maior motivação foi de vestir a camiseta e entrar no Maracanã e sentir a gente quando grita, quando um entra no campo. Eu acho que esse era o sonho que eu tinha, sempre o disse, e a parte de conseguir títulos com o Flamengo, que é o mais importante. Bem na pergunta, bem demais. Podia ser que era uma que eu tinha anotado já. Pois é, já gastou uma nossa aqui. Mas eu não tinha nada, só... Mas foi bem, não, foi bem, foi bem. Agora a voz para o Rodi, uma pergunta, por favor. Uma pergunta que vai ser forte. Se ganhamos os dois títulos, tem muita opção de ir à Copa do Mundo com o Brasil? O que você acha? Não entendo, não entendo. Não, primeiro pensar em ganhar os dois títulos, a gente sabe que a gente chega muito forte para essas finais, mas com muito trabalho dia a dia. E a Copa do Mundo, claro, é um sonho de todo atleta, desde criança, claro que eu pensei um dia em vestir a camisa da seleção brasileira, mas primeiro penso em ajudar o Flamengo, e depois o que o Papai do Céu decidir será o futuro lá para o final do ano. Então primeiro pensar nas decisões que a gente tem pela frente, e depois a gente pensa em uma possível Copa do Mundo. Te convenceu, não? Está bem. Sim, é humilde, é humilde, mas eu tenho muita certeza de que se ganhamos os dois títulos, tem muita opção de ir ao Mundial com o Brasil. Acho que neste momento não há nenhum lateral em Brasil, aqui ou fora, que seja brasileiro, que seja melhor que ele. Peguei um telefone a Titei e... Ele sabe, ele sabe muito, sabe muito de futebol, assim que seguramente o está mirando. Vidal, este, eu ia perguntar o que falou Rodri, que é o tema de vir ao Flamengo. Nós vimos nas redes sociais que te ponia a camiseta, ponia a tua esposa com a camiseta, tinha um tema de ir à Argentina, a possibilidade, mas queria muito, muito, muito estar aqui no Flamengo, era um deseo, tinha somente Flamengo, Flamengo, sentir isto. Por que, por que, deciste, sem ter contrato, sem ter um contato, nada? Sim, sim, é verdade. Sem haver ido nunca ao estadio ou vir a ver aqui a Flamengo antes, mas sim desde o 2000, a ver, não, desde o 2018, não, aí eu comecei com Rafinha, eu acho que quando estava em Leverkusen, em 2008, quando me fui lá, comecei a conhecer Flamengo com Renato Augusto, que ele, como sempre disse, me começou a contar mais ou menos como se vivia aqui o futebol, como se vivia a gente do Flamengo, e daí sempre tive o sonho de vir aqui, e cada vez que me topava com alguém do Brasil, me dizia que o Flamengo era de outro mundo. E acho que é assim, agora que estou vivendo, é assim. E você lembra das redes sociais lá, quando ele postava a camisa do Flamengo? Como é que era a resenha aqui dentro, antes dele chegar? Sim, quando Rafinha chegou em 2019, eu também já perguntava muito para o Rafinha, que eu gosto de conversar com eles, né, perguntar como que é lá a Europa, não sei o quê, porque para mim é muito legal acompanhar o futebol europeu também, ver todos. Já perguntava de Vidal para a Rafinha, e Rafinha sempre falava, Vidal é uma resenha, tu vai conhecer ele ainda, vai saber como ele é, uma boa pessoa. E cara, só elogios mesmo a fazer o Arthur aí, porque é um cara que se tornou um amigo meu aqui, e dá para ver a felicidade no rosto dele, no vestiário, em cada jogo, a entrega que ele tem dentro de campo. Então agora é só a gente seguir para conquistar os títulos, que no final o mais importante é isso, a gente lograr os títulos, como diz o Pidal. Sim, se pode desfrutar, viver, mas se vive de triunfo aqui e o Flamengo nos necessita. E quando chega a você, tem um partido contra Tolima, em Maracanã, em que o Flamengo gana 7-1 em Comebol Libertadores, e aí os vê a Rodinei e lhe põe o apodo de aficiado. Por que pensava, de onde tiraste esta? Porque o vi jogar, tive a oportunidade de verlo em vivo, vi os movimentos que fazia quando tocava o balão, a força que tinha quando chega arriba, e aí lhe coloquei o nome da máquina. E depois tudo chegou, chegou esse sobrenome, mas é só porque o vi jogar no momento e depois todos os partidos. Claramente é um jogador que leva muito tempo aqui, mas o nível que ele tem é para estar na Europa. E como você recebeu isso? Recebeu com uma pressão danada. Depois que ele falou lá, máquina, toca no avião, agora é só isso. O povo pensa que tem que ser avião todos os jogos, já falei para ele, me deu uma pressão muito grande, mas também é gratificante para mim ouvir isso do Vidal, que ganhou praticamente tudo na Europa, um jogador consagrado. Então agora, como eu disse, eu continuo na minha humildade, trabalhando dia a dia, para poder, no final das contas, ajudar o Flamengo, que é isso que importa. O cara está virando teu empresário aí. Pois é, o marketing está garantido. E essa alegria de vocês, essa amizade e tal, isso dentro do campo, como é que se traduz? É mais fácil jogar quando você tem uma boa onda, uma boa relação como você tem com ele? Sim, claro, claro. Os equipos se fazem de união, de alegria, de ter confiança, de querer-se dentro de um camarim, para depois, no campo, estar todos unidos, e ir todos por um objetivo. Claramente, se fazem mais fácil para conseguir os títulos. Para a resenha é ótimo, né? E para o campo também, né? É, mas com certeza. A gente tem um bom ambiente dentro do vestiário, como o Vidal disse. É muito importante, porque dentro de campo não precisa muito ficar se comunicando. É só no olhar um já entende o outro. E muitos treinamentos fortes também. Então isso dentro de campo, acaba ajudando para a gente conseguir sobressair sobre os adversários. A gente se vê muito, os posteos que fazes você nas redes, e lhes gostam muito. Que relação que tem com as redes sociais? Sim, muita. Temos muita relação, e a gente, como tu dices, me segue muito, e de verdade que lhe encanta a forma de ser. Mas assim sou, assim sou. Me crié assim, e é muito parecido a o que é Flamengo. É uma gente de esforço, que cada vez que vai ao estadio, o faz de coração, desfruta muito os triunfos, as derrotas lhes doem muito. Assim que somos muito parecidos, e a gente lhe encanta isso. E como é o Arturo Vidal chileno, que vive agora em Brasília, e agora carioca? Como é a vida aqui em Rio de Janeiro? Não, bem. Bem, igual. É super tranquilo. Não tenho muito tempo de poder conhecer muito Rio, porque estamos jogando cada três dias. Então, é muito difícil, mas estou aproveitando o máximo, porque estou jogando, estou treinando com meus companheiros, vendo a alegria de la gente quando uno sai a comer, os felizes que estão com o equipo, e isso é muito importante. Você me deu uma olhada aqui, que você quer falar alguma coisa? Não, quero falar nada. O Vidal está falando muito bem. Não sei nem o que falar. Ele está falando muito bem. Mantenha ele ali. Está bonito de ver. Não, foco no Vidal. Está bonito de ver. Eu quero tocar para você. Não, mas as palavras já sumiram. Depois que ele falou, está muito lindo o que ele está falando. Vamos manter aí. Não dá para mudar o que está dando certo. Está dando resultado. Eu quero saber se você não vai fazer um tour com o homem pelo Rio de Janeiro para apresentar as belezas cariocas? Não, tour não. A gente tem que trabalhar firme, primeiramente pensar nos títulos. Depois eu subo lá no Cristo Redentor, tiro foto com ele. Vamos lá no Pão de Açúcar. Mas no momento é só trabalho, focado aqui no Flamengo. Porque a gente sabe, como a gente, volto a repetir, a gente só fica marcado na história do clube com títulos. Então é trabalhar firme, pensar em primeiro ganhar. aí depois a gente vai ter tempo para aproveitar bastante o Rio de Janeiro. Arturo, jogaste Libertadores por Colo-Colo? Sim, por Colo-Colo. Mas alguns partidos? Sim. Jugué uma e depois me fui a Leverkusen. Jugué, perdimos o estado de final contra a América. Aí depois te foste a Europa. E qual é a sensação de chegar e ter a possibilidade, depois de tanto tempo de Europa e de ter jogado pouco com Colo-Colo? Sim, que era. Que é muito diferente. É muito diferente porque quando jogué a primeira vez com Colo-Colo, era muito jovem, 19 anos, era um futebol chileno. Naquele tempo, tínhamos um grande equipe, mas Colo-Colo já estava vendendo seus jogadores. Era difícil competir com os demais equipos, mas agora virar a Flamengo, já com toda a experiência que tenho ou que recebi na Europa, acho que me ajuda muito também a virar a Flamengo, ajudar ao equipe, ojalá lograr o objetivo que é ser campeões, mas claro, há muita diferença entre Colo-Colo e Flamengo. Era um objetivo que tinha? Sim, de chegar aqui e jogar a Libertadores e ganharla, claro, é obvio, é obvio. Olha, na Europa tive muitas opções de ganhar a Champions, não se me deu, estive em os melhores equipos do mundo e sempre passava algo que não pude lograr. E o meu primeiro objetivo quando decidi vir aqui a Flamengo era ganhar a Libertadores e se me abriu as portas e virar o equipe mais forte da América isso me ajudou muito e se me acerca muito o sonho de levantar a Copa. E Rodi, ano passado o Flamengo vice-campeão contra o Palmeiras, você vivia um momento bem diferente do que você está vivendo agora, você não era o titular ali da equipe fundamental, mas agora você é um cara muito importante para esse time do Flamengo e já dispensa apresentações do que o Arthur falou. Como é que você está vivendo essa nova oportunidade agora como titular fundamental de levantar essa taça? Ah, graças a Deus agora estou vivendo um bom momento. É como o Vidal falou, eu tenho desfrutado a cada dia, chego aqui no treino para dar a vida, treinar a cada dia mais forte porque a gente sabe que um jogador não se prepara em um, dois, três dias. O jogador se prepara desde o começo do ano da pré-temporada e esse ano fiz uma boa pré-temporada, estou desde o começo do ano trabalhando cada dia firme e graças a Deus tive a oportunidade agora do professor Dorival também chegar e ter me dado essa oportunidade e estou muito feliz de poder chegar no final do ano jogando, me sentindo muito bem, bem fisicamente, bem mentalmente também que é importante. Então agora é só continuar desfrutando a cada dia para chegar no final do ano e coroar aí esses títulos que a gente tem para disputar. o Gabi falou sobre isso que ele disse de estar mentalmente forte de não é de um dia para o outro chegar em uma decisão para você ser campeão tem que ser uma preparação sólida o Felipe Luiz falou aqui com a gente também vocês estão alinhados nesse discurso todos estão na mesma na mesma direção a gente está chegando na parte final da nossa resenha mas eu não posso deixar você ir sem antes perguntar algumas coisinhas assim aquelas trairagens básicas, tá? Quem que é o mais lindo desse elenco? Eu. Você? Sim, sem sombra de dúvida. Então olha para a câmera e fala sou eu olha para a câmera e fala assim quem é o mais bonito do elenco? Sou eu Perfeito Rodilindo por isso, né? Ah, mas o Rodilindo quem é que fala? 42 milhões de torcedores então a voz do povo a voz do povo eu não posso contrariar isso mas eu também quando olho no espelho eu sei que eu sou lindo e isso ninguém vai mudar Exatamente quem é o mais feio do elenco? Feio tem muitos, cara é? Muitos, mas não dá para falar um mais feio teve uma outra entrevista que eu falei quem era o mais feio mas pegou mal não fecharam? Ah, pega mal, né? Imagina o cara sair numa entrevista que muitas pessoas vão ver e falar o mais feio não, mas tem vários tem aí o top 5 mas vamos deixar o mais lindo já tá bom sou eu agora deixa o mais feio o Vidal fala deixa pro Vidal esse Vidal sabe Vidal sabe sabe? Não? Me lo dijiste não sei não me acuerdo Dê o nome e pra fechar quem que você acha que é o cara que ajuda vocês no dia a dia na bagunça ali na resenha do vestiário quem que é o mais bagunceiro? Você ou tem algum outro? não, bagunceiro esse time aqui eu tô no Flamengo já vai completar sete anos tô há muito tempo claro que eu sou um dos mais bagunceiros mas também o Vidal gosta de uma resenha tem o Marinho tem o Ayrton Lucas que é o beijinho tem muito tem muito e até os mais sérios que parece ser sérios são resenha também o nosso grupo é muito bom muito unido e isso faz com com que a gente tenha esse ambiente maravilhoso aqui dentro do clube e possa tá tá brigando aí em todas as competições ainda você chegou a ver os memes da galera te comparando ao Cafu? não, não cheguei a ver não, Alexander Arnold meteram umas montagens suas não, tô um pouco fora da rede social o Vidal tá on você tá off é, deixa ele deixa pra ele deixa pra ele deixa pra ele já lhe ensinaste a bailar uma cúmbia em Laura del Gol? não, não tô aprendendo os bailes da cá ah, tu tá funk que é o que que tá aprendendo? funk, samba qual é a música que estamos samba, pagote estamos escuchando não, cantala no mar cantala aí não, se aqui o DJ é vai na máquina não, ele sabe ele sabe mas já ele sabe funk, pagode ele sabe o Vidal tem o molejo do brasileiro sim, ele tem o molejo do brasileiro ele dança muito eu sou meio travado ele sabe ele sabe não, ele sabe ele sabe onde eu tô aprendendo aprendendo ele era um pouco então vai a palinha aí vai não, mas não dá não dá é uma música que é mais pesada deixa no vestiário é melhor pra resenha off melhor pra resenha lá no vestiário Rodinei se você tivesse que a gente pra fechar de vez definir o que seria ser campeão pelo Flamengo da Comebol Libertadores o que isso significaria? cara, eu graças a Deus pude ter esse prazer de ser campeão em 2019 junto com a equipe também que a gente tinha muito forte mas cara ser campeão da Libertadores o Flamengo é um sonho é uma coisa surreal a gente fica imaginando já na dimensão que é isso no que pode acontecer o pós-jogo mas como eu disse não dá pra pensar o pós não dá pra pensar nada além antes de estar lá e disputar e chegar pra vencer volta a repetir vai ser um jogo difícil demais contra o Atlético Paranaense que é um time que dá um trabalho danado pra gente mas a gente chega dia 29 com toda a força preparado pra conseguir dar essa alegria pra nação rubro-negra a vós que seria um sonho um sonho um sonho para mim um sonho para a gente aqui os que que han feito possível isso nos últimos anos que han puesto a Flamengo no mais alto e a gente os hinchas acho que são o mais importante todo o apoio que temos tenido desde que cheguei se sentiu incrível e acho que para todos seria um sonho e o que há de Flamenguista agora em Chile olídate cada vez maiores incrível incrível a gente já se comprou a camiseta já estão a botar a camiseta tenias essa ideia de isso essas informações te llegan si me llegan me llegan claro me llegan uno sempre está pendiente e a gente quando nas redes sociais quando empiezo a subir creo que já casi a mitad de Chile de Flamengo vai ter mais de Flamengo em Chile que de muitos clubes assim é incluso é La Roja também assim que coincide Rodinei muito obrigado pela resenha Arturo Vidal prazer viu um gusto igualmente muchas gracias obrigado valeu dale papá André Hernan meu parceiro obrigado mais uma dale papá essas foram La Máquina Rodinei e Arturo Vidal espero que vocês tenham gostado de mais uma La Máquina também La Máquina Arturo Vidal também então as máquinas aqui com vocês 90 mais 3 especial aqui do Flamengo um beijo um abraço super de mão e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL